Música Olha, subindo daqui, dali, até aqui já está ali descansando Vamos, gente, eu aqui, eu sou o advento ali É, mas a vista aqui já compensa um pouco Segura, olha o Gabriel me puxando para trás Ah, meu Deus, essas porra caem, vai cair tudo em cima de mim Ela está melhor do que nós, ela está indo calma Bom, gente, não estou nem na metade, nós estamos travando Estão chegando Oi, Ana Cadê vocês? Se possível, passa pela...